E aí família, tudo verde? Sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal. A gente vai falar sobre essa partida aí entre Palmeiras e Ceará. Antes eu queria deixar as desculpas aqui porque eu sumi do canal faz uns dois dias, né? Mas gente, tava bem corrido, não consegui gravar vídeo durante esses dois dias. Eu sei que teve aí, né, tipo, o Vitor Hugo quase certo já em sair do Palmeiras. Teve sorteio da Copa do Brasil, o Alanzinho também que se machucou, quebrou a perna. Desejo força pra ele aí, pra que ele se recupere logo. Aconteceu muitas coisas, mas realmente eu não consegui gravar pra vocês. Mas fiquem tranquilos que a partir de segunda, amanhã, começa a programação normal. Mas vamos falar aí dessa partida entre Palmeiras e Ceará, que o Palmeiras saiu com uma vitória aí de 2x1. Lógico que eu estou feliz pelo resultado, né? Vitória, eu sempre vou comemorar. E a gente vai falar sobre o primeiro tempo, segundo tempo. Queria pedir o apoio de vocês com o like. Se inscrevendo aqui no canal, se você não for inscrito ainda. E já ativando também aquele sininho da notificação aí, pra não perder nada, nem um vídeo novo aqui. Inclusive, eu queria dedicar esse pós-jogo aqui pro meu tio, que faleceu hoje. Ele teve um derrame e ele sempre foi muito palmeirense. Foi uma das pessoas que me inspirou muito a torcer pelo Palmeiras. E hoje ele deixa esse mundo, né? E eu fiquei muito triste, mas eu sei que ele tá num lugar melhor que a gente. E que hoje eu dedico essa vitória e esse pós-jogo totalmente pra ele. E que lá, de onde ele estiver, ele vai estar torcendo pelo Palmeiras ainda. E cuidando de mim aqui, né? E da gente. Da família dele. Enfim, vamos falar sobre essa partida então. Sobre Palmeiras e Ceará. O Palmeiras que começou já logo aí no comecinho com o gol do Veiga. Né? Aos nove minutinhos. Inclusive, foi uma bola na trave do Wesley. Né? E aí o Veiga pegou e acabou chutando. E foi feliz em fazer o gol. O Wesley, que também teve uma outra bola na trave. Aqui no segundo tempo, aos 38 minutos. É, ele também chutou uma bola na trave. E na segunda tentativa, o Pras pegou. O Pras pegou muito hoje. É, talvez o Pras não tivesse pegado tanto, né? A gente tivesse saído aí com mais gols. Mas, gente, vamos lá. É, pra mim, quem mais tentou chutes ao gol hoje, principalmente no primeiro tempo, foi o Patrick de Paula. Tá? Depois que o Palmeiras tomou o gol aos 16 minutos, né? Que numa jogada ali, eu vi muita gente falando, ah, o Patrick de Paula dormiu. Mas não só o Patrick, gente. Pra mim foi mais, é... Pra mim foi mais um erro do Everton, que dormiu ali no lance. E ele viu que o Patrick de Paula tava praticamente marcado. O jogador do Ceará tava chegando e tocou a bola na fogueira. E aí o Patrick não conseguiu, né? Apesar de que o Patrick podia ter dado um chutão também. Mas o jogador do Ceará roubou a bola e foi escanteio. Foi jogado do escanteio que acabou saindo o gol do Palmeiras. Um gol de cabeça, né? Mas depois desse lance, eu vi o Palmeiras atacando. É o Wesley, como eu disse, o Wesley... O Wesley, não, desculpa. O Patrick de Paula tentou vários chutes de fora da área. Ele pega muito bem na bola, né? Então quase que saiu o gol dele. E, como eu disse, o nosso goleiro... O goleiro, eu ia falar, o nosso goleirassa não. Não é mais nosso, né? Mas é um goleiro que eu admiro muito, que é o Fernando Praes. Pegou muitas bolas hoje. Mas o Patrick de Paula, ele pega muito bem. E é o que eu falo. Quem não chute, quem não chuta, não faz gol. E o Patrick de Paula, ele tem que arriscar mesmo. Até não entendi o porquê ele saiu no segundo tempo. Mas calma que a gente chega lá. Então, gente, pra ser sincero pra vocês, um resumão aqui do primeiro tempo. Eu vi uma evolução muito grande, ofensivamente, do Palmeiras. Por quê? Como eu disse, eu vi o Palmeiras tentando mais. O Palmeiras chutando mais pro gol. Apesar de todas as maiores tentativas saírem ali do pé de um volante. Mas não deixa de ser uma tentativa ao gol. Não interessa quem seja que esteja chutando. Então, eu fiquei muito feliz pelas tentativas do Palmeiras. Porque eu acho que pra mim foi uma evolução. Inclusive, eu vi o Palmeiras tentando muito mais também aí no jogo da Libertadores contra o Bolívar. Então, eu vi uma diferença. Eu vi uma evolução ofensiva do Palmeiras. Mas, ofensivamente, o Palmeiras deixou um pouquinho a desejar. Porque logo depois do gol também, eu vi o Palmeiras marcando ali a distância do primeiro gol que o Palmeiras fez. E deixando o Ceará chegar um pouquinho mais. E foi na hora que saiu o gol deles. Mas, eu disse, eu vi o Palmeiras muito melhor do que vinha jogando. É um Palmeiras que tentou muito mais. E quem tenta, gente, quem chuta pro gol, acaba fazendo o gol. Por isso que eu falo, tem que tentar, tem que chutar. O Édoli também, muito participativo na jogada. Pra mim, quem que matou ali mesmo nesse jogo de hoje foi o Bruno Henrique ali no meio de campo. Jesus, gente. A hora que eu vejo a escalação já com o Bruno Henrique, já me bate aquele desânimo. Porque, assim, gente, a gente vê que o Patrick de Paula fica sobrecarregado. Porque é como se a gente estivesse jogando ali com um jogador a menos, né? O Bruno Henrique nem marca, nem faz uma jogada. O Bruno Henrique não faz nada. Ele é um peso morto ali dentro de campo. Ele tentou chutar uma bola que foi ridícula, ridícula. Ele poderia ter tocado. Tinha um jogador entrando pelo lado direito dele e um entrando pelo lado esquerdo. Mas ele foi lá tentar chutar. O Bruno Henrique que, algumas vezes, já fez alguns golaços pelo Palmeiras, né? Ele realmente pega muito bem na bola. Mas que vem de uma fase péssima. Eu acho que precisa ali ele sofrer mais um exorcismo. Pra sair a ruindade, porque não consigo acreditar o tanto que o Bruno Henrique caiu de rendimento. Então, pra mim, péssimo. Nem deveria ter sido titular hoje, porque eu já tinha reclamado dele em alguns jogos. Mas o primeiro tempo do Palmeiras foi esse. O segundo tempo, gente, o Wesley chutou. Eu lembro de uma bola que o Wesley chutou. Como eu falei pra vocês no primeiro tempo, que eu vi o Wesley tentando, tanto quanto o Patrick de Paula, né? Um jogador que busca alguma coisa. Apesar do Wesley ser um pouquinho fominha, né? Teve um lance. Não sei se eu cheguei a anotar aqui pra falar pra vocês. Que o Wesley, ele poderia ter tocado, né? O Rony tava entrando, mas ele tentou chutar. E aí não deu em nada. Mas aos 16 minutos o Wesley chutou. E uma defesaça do Praz. O Praz que pegou muito hoje. O Praz é um goleiraço, né, gente? Isso a gente já vinha falando desde quando ele era... Desde quando ele era goleiro do Palmeiras. Então o Praz pegou muito. E depois, logo depois desse lance, teve... Teve substituições, tá? Entrou o Scarpa, Danilo e Ramírez. Eu confesso pra vocês... Assim, gente, não que eu reclamei da substituição do Scarpa, não é? Mas eu fiquei pensando qual a coerência do Luxemburgo Deixar o Scarpa tantos jogos, nem ser relacionado e hoje colocar ele pra jogar. Assim, não faz sentido. Porque tantos jogos, ele nem estava no banco, né? E hoje ele já entrou. Não entrou mal. Até o segundo gol do Palmeiras, pra mim, foi de uma jogada que começou ali do pé dele. Porque ele chutou, a bola rebateu, enfim. Não achei que ele entrou mal. Ele entrou mal, mas ali ele trocou 6 por meia dúzia, né? Danilo por Bruno Henrique, apesar de que eu entraria com o Danilo já de titular. Ramírez, Patrick de Paula. Não deveria ter tirado o Patrick de Paula. Como eu falei, pra mim, foi o melhor ali dentro de campo. Ele poderia ter poupado essa substituição. Colocaria só o Danilo, então. Pronto. Tiraria o Bruno Henrique. Acabou. Deixava Patrick de Paula e Danilo ali, né? Eu acho que seria o suficiente, mas ele teve que tirar o Patrick... Ele teve, né? Ele teve a proeza de tirar o Patrick de Paula aqui e a gente tomou um sufoquinho, porque o Palmeiras ficou mais lento no meio de campo e a gente sentiu muita falta do Patrick de Paula, que tava tentando algumas coisas. Aos 31 minutos, que... Aos 31 minutos, o Everton salvou duas vezes. Foi a bola chutada ali duas vezes e o Everton salvou ali no lance. Eu falei, gente, agora moiou. Agora a gente tomou o gol, mas graças a Deus não aconteceu, né? E... Esqueci aqui. Ah, lembrei. Aos 38 minutos, também teve uma bola na trave do Wesley, que eu falei pra vocês aqui. E depois, a substituição aí, gente, do Luan, né? No lugar do Wesley. Bom, aí nessa substituição, a Cássia já começou a cornetar aqui, porque o Palmeiras já estava ganhando o jogo, então a gente precisava apenas manter o resultado, né? O Palmeiras manter a posse de bola e ele me coloca o Luan. Ele me coloca três zagueiros. Eu sei que o Palmeiras não tomou empate, porque o Ceará não tá lá aquelas coisas, vem de derrotas e tudo mais. Eu fico pensando se o Luxemburgo faz umas coisas dessas daí, jogando contra um time melhorzinho, sei lá, um Atlético, é um time que tá mais entrosado, se isso não seria um resultado... Não sei resultado, é... A substituição seria um resultado ruim, porque a gente poderia tomar um empate, uma virada, porque chamou o time do Ceará pra cima totalmente. A gente tomou um sufoca aí nos sete... sete minutos, quatro minutos aí pra terminar o jogo. Depois da substituição, nós tomamos, porque o Palmeiras ficou mais lerdo ainda no ataque, a gente tava sem o Wesley, que era o que dava velocidade pro time do Palmeiras. Então, gente, eu não concordo, já falei isso mil vezes, quando o Luxemburgo inventa de botar mais um zagueiro com a gente ganhando o jogo, tá? Porque a gente poderia ter tomado um empate. A gente tomou um empate, acabou. É, não é ser corneta, gente, é tentar ser realista. Porque é o que eu falo, a gente pega um time melhorzinho, a gente sofre, né? E ninguém aqui quer sofrer, a gente quer ganhar tranquilo. Todo jogo é assim, ou você ganha, que nem a gente ganhou aqui no meio da semana da Libertadores, ou você ganha com goleada, ou você sofre muito, aí por um 2x1, 1x0, né? Ou até mesmo um empate, esse tá sendo os jogos do Palmeiras. Mas não gostei da última substituição dele, não teria feito isso. Eu, no lugar do Luxemburgo, um Luxemburgo que nunca foi covarde, mas que tá se mostrando. Porque pra mim, colocar um zagueiro com o jogo ganho é ser o covarde, né? Ainda mais jogando em casa e contra o Ceará. Se você faz isso jogando contra um time, sei lá, meu, é, um time aí ofensivo, um time que vem pra cima o tempo todo, é diferente. Eu não gostei, eu queria saber a opinião de vocês. Mas esse daí foi o meu pós-jogo. Se vocês não concordaram, não tem problema, deixa a opinião de vocês aqui sobre o que vocês acharam dessa partida entre Palmeiras e Ceará. A gente se vê aí durante a semana com mais informações. Prometo que assim que sair informação do Palmeiras, eu volto aqui e gravo pra vocês. Até o próximo vídeo, gente. Um beijo no coração de vocês. Me perdoem mais uma vez, tá? Pela ausência aqui, mas vou voltar com tudo aí. Até mais. Avante palestra. E um beijo pro meu tio aí, que está olhando por mim nesse momento. É nóis. Avante palestra.